Em janeiro de 2008, a repórter e minha amiga querida Mônica Pulga fez uma entrevista exclusiva com traficantes no complexo do Alemão. Naquele ano, o governador Sérgio Cabral prometia ocupar o morro para as obras do parque, o programa de aceleração do crescimento, enquanto os criminosos se negavam a deixar o local e avisavam sobre a possibilidade de morte de inocentes em confrontos. Essa reportagem marcou o época e vai ser lembrada hoje na nossa série especial sobre os 20 anos do SBT Rio. Rodou! Se a polícia entrar de alguma maneira para dar início a essas obras... A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai parar. O combinado era que eu ouvia, falava e saía. Porque isso tinha que ser rápido. Porque se a polícia chegasse, podia haver troca de tiro e nós estaríamos em perigo. As obras do parque no complexo do Alemão ainda não tem data para começar. O governador Sérgio Cabral já disse que quando as máquinas entrarem, sai o tráfico de drogas e assume o Estado. Uma mudança na rotina das favelas que pode gerar muitos confrontos. A gente percebeu que eram bravatas do então governador Sérgio Cabral. O que ele falava naquela época? Que ele ia invadir, que os caras iam descer de rapel, que iam descer por cima, que iam sair matando. Então a gente sabia que aquilo, aquilo ia ser uma matança. Em entrevista exclusiva, um dos chefes do tráfico de drogas da região diz que não vai deixar os morros. Tem necessidade de botar a polícia aqui dentro, não. Eles estão querendo usar a obra de abescópio para querer acabar com o tráfico, coisa que é quase impossível nesse mundo. E aquilo me interessou, não para dar voz a bandido, tá? A ideia era, o que vai acontecer numa atitude dessa? Porque eles estavam muito bem armados. A gente sabia, eles estavam talvez mais bem armados que a polícia. Especialistas em armas calculam que só nas 23 favelas da região do complexo do Alemão, existam mais de 300 fuzis nas mãos dos traficantes. Um batalhão da polícia militar tem cerca de 100 dessas armas. Uma média de um fuzil para cada cinco policiais. É uma luta desigual. Essa iria, mais ou menos, aquela fábula. O tráfico é o coelho. E a polícia é a tartaruga. Eu acho que a gente fez um trabalho importante na época. Naquela época não houve matança. O governador do Rio preferiu o silêncio. Numa cerimônia no Palácio Guanabara, Sérgio Cabral não comentou as ameaças dos traficantes do complexo do Alemão. Quantos morrem? Quantos policiais já morreram? Quantas crianças já morreram? Morre todo mundo, não param de morrer. É uma guerra completamente sem sentido. Morreram os discenegrafistas. Só se morre aqui, nada se resolve. Essa política não levou a nada. Eu não sei como é que não muda.